Olá, pessoal! Aqui começa a nossa primeira videoaula da nossa disciplina de Física 2 do nosso segundo bimestre. Nessa aula, nós vamos retratar sobre refração. Nós vamos ter uma parte intradutória a respeito do assunto de refração. O que é refração? É a passagem da luz de um meio para outro que nós damos o nome de refração. Quando a luz passa de um meio material para outro meio, ocorrem duas coisas. A primeira é que a velocidade da luz muda. A segunda é que, quando a incidência é obliquo, a direção de propagação também muda. E como essa refração é representada? Quando a luz incide obliquamente, a superfície de separação de dois meios transparentes, a refração é acompanhada de mudança na direção da propagação da luz. Na matemática, quando nós temos a formação de ângulo de uma forma oblíqua, ela diz que pode se formar dois ângulos, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. O ângulo agudo é menor que 90 graus e o obtuso é maior que 90 graus. Então, quando esse raio incide de um meio para outro, vai haver o desvio da direção desse raio. Quando a luz incide de forma perpendicular, ou seja, de forma reta, a superfície de separação de dois meios transparentes, a refração não é acompanhada de mudança na direção da propagação da luz. Ou seja, um raio que vem de forma reta de um meio, ele passa para outro também na mesma direção. Por isso que quando a luz incide de forma perpendicular, ela não ocorre desvio. E toda refração, ela vem sempre acompanhada da reflexão. Ou seja, vamos ter os feixes incidentes que vão passar de um meio para outro meio, havendo desvio, formando os raios refratados. E aí, esse mesmo raio incidente também vai fazer a formação dos raios refletidos. Então, por isso que a refração sempre vem acompanhada de uma reflexão. E toda refração, ela tem um índice que vai medir principalmente a velocidade da propagação dessa luz. Então, ele diz que ao mudar de meio, a luz muda de velocidade. Isto é, de certa forma, esperando, pois ao aumentarmos a densidade de um meio maior, será a dificuldade de propagação dessa luz nele. Então, a velocidade da luz no vácuo é maior que qualquer objeto pode atingir. Então, nós simbolizamos por ser a velocidade da luz no vácuo, no outro meio qualquer, a velocidade da luz em V, que é menor que a velocidade da luz no vácuo. E o índice de refração de um meio é a razão da velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado. Onde a velocidade da luz no vácuo é medida por metros por segundo. Essa velocidade da luz no vácuo tem um valor de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A velocidade da luz no meio é medida por metros por segundo. Então, o índice de refração, ele não tem unidade. Ele é uma grandeza adimensional. Porque tanto a velocidade da luz no vácuo quanto a velocidade da luz no meio, eles são medidos em metros por segundo. Então, essas unidades de medida, elas são anuladas. E em meios com índice de refração mais baixo, próximo de 1, a luz tem velocidade maior. Então, ela vai ter mais velocidade, porque ela está próximo da velocidade da luz no vácuo. E quando ela tem menos densidade, mais refrigência, então, a velocidade dessa luz tem de ser menor. Certo? Mas o que é essa refrigência? A refrigência é a resistência que o meio oferece à passagem da luz. Então, se nós temos um meio mais refrigente, ou seja, oferecendo mais resistência para a passagem dessa luz, nós vamos ter maior densidade, essa luz vai ter menos velocidade, e o comprimento de onda dessa luz vai ser menor. Se nós temos um meio menos refrigente, então, ele vai oferecer menos resistência para a passagem da luz. Então, ele vai ter uma menor densidade, a velocidade dessa luz vai ser maior, e o seu comprimento de onda também vai ser maior. E por que as incidências oblícolas, a luz, ela se desvia? Ele diz que uma parte da onda luminosa entra no meio mais refrigente, que oferece mais resistência para a passagem dessa luz, passando até a velocidade menor, enquanto a outra parte da onda luminosa, ela continua no meio menos refrigente, onde ela vai ter menos resistência para passar, e vai ter uma velocidade maior, e com isso vai ocorrer esse desvio. Esses tracinhos aí representam o comprimento de onda dessa luz. Certo? E por que para as incidências perfidiculares, a luz, ela não desvia? Toda luz luminosa, ela entra no meio mais refrigente, aonde ela vai ter mais resistência para passar essa luz. Então, ela vai, se ela tem mais resistência para passar, então, ela vai ter menos velocidade. E nenhuma parte da onda, ela se atrasa em relação à outra. Vemos uma diferença aí, que o comprimento de onda de um meio menos refrigente para um menos refrigente, ele é diferente. Apesar dos raios não mudarem de direção, não ter desvio de direção, mas o comprimento de onda vai ser diferente. Aonde nós vemos que no meio menos refrigente, ele vai ter, ele vai ter maior, a luz vai ter maior velocidade, e seu comprimento de onda também vai ser bem maior. Observem os espaçamentos entre cada uma das linhas. Quando essa luz, ela passa do meio, menos do meio mais refrigente, a velocidade dessa luz aqui, ela diminui. E o comprimento de onda dela também fica menor. Onde a gente observa que as linhas ficam uma próxima da outra. Então, se ela tem mais velocidade, significa que a propagação de onda dessa luz é maior. E se ela tem menos velocidade, a propagação de onda dessa luz vai ser menor. Certo? E todo fenômeno da física é regido por uma lei. E a refração também não é diferente. Só vale ressaltar que, nas últimas aulas anteriores, a gente viu sobre a reflexão. Que na reflexão, nós vamos ter o raio incidente, e o raio refletido, e a normal. Aqui na refração, nós vamos ter o raio incidente, e o raio refratado, e também a nossa normal. Certo? A primeira lei da refração, ela retrata o seguinte, que o raio incidente, a reta normal, que é o ponto de onde vai ocorrer a incidência, e o raio refratado, eles estão no mesmo plano, ou seja, eles são acoplanares. A segunda lei da refração, ou a lei de Snell, de Skart, que foram os físicos que firmaram essa lei, diz o seguinte, que o produto do índice da refração absoluto de um meio, pelo seno do ângulo que a luz forma com a normal nesse meio, é constante para os dois meios. ou seja, o índice de refração do meio 1, vezes o ângulo incidente, é igual ao índice de refração do meio 2, vezes o ângulo refratado, formado pelo raio refratado. Certo? E aí, nós vamos ver agora, por quê? Quando a luz passa do meio menos para o meio mais refrigente, ele diz que, nesse caso, nós podemos dizer que o raio refratado se aproxima da normal. Vamos dar uma exemplificada fácil nesse exemplo aí. Onde ele diz que, se a luz vai de um meio menos para o outro mais refrigente, ele diz que o índice de refração de um meio é maior do que o índice de refração, é menor do que o índice de refração do outro. Com isso, o ângulo, o ângulo do raio refratado é menor do que o índice do ângulo, do que o ângulo incidente. Ou seja, com isso, o raio, ele se aproxima em direção à normal. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que essa normal aí, é a tua aprovação. Os dois meios vai ser a tua condição de estudo. E o raio vai ser o teu índice de aproximação. se tu estuda menos, se tu está a estudar menos, então a tua condição de aproximação da aprovação, ela está muito longe, certo? Então, esse ângulo aí que vai formar entre a tua condição de aprovação e a normal vai ser muito maior. se tu passa a estudar mais, tu deixou de ficar acomodado, deixou de estar com preguiça de estar estudando, você começou a se focar, estudar, 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 estudar mais. Então, aí, a tua condição de aprovação, a tua condição de estudo vai te aproximar da tua aprovação. Então, o teu, o teu, o ângulo refratado, ele vai ser menor. Então, por isso que ele diz que o raio refratado, ele se aproxima da normal. Então, nós vamos colocar esse exemplo da nossa condição da nossa aprovação. Aonde os meios vai ser a tua condição de estudo, o teu, a tua condição de estudo, os raios vai ser a tua condição de aproximação e a normal vai ser a tua aprovação. Que quando você estuda menos, quando você estuda menos, a tua condição está longe da aprovação. Quando você passa a estudar mais, a tua condição se aproxima da aprovação. Certo? Quando a luz passa do meio mais para o meio menos refrigente, ele diz que o raio refratado, ele se afasta da normal. É o mesmo exemplo. Se tu és um aluno que estudava muito, era dedicado, estudava, era focado, então a tua condição de estudante estava bem próximo da aprovação. Então, o teu ângulo vai estar, o ângulo aqui vai ser bem menor, o ângulo incidente aqui vai ser bem menor. Mas aí, você começou a relaxar, deixar de estudar, ficou preguiçoso e a tua condição de aprovação ficou menor, ficou menos, ficou negativa. Então, a tua condição de aprovação de aprovação ficou bem longe, ficou bem afastada da tua meta principal que é a aprovação. Então, o ângulo refratado aqui vai ser maior. É por isso que ele diz que o raio refratado se afasta da normal. Se você estudava mais, se tu estudava muito, a tua condição de aprovação estava bem próxima da normal que é a tua aprovação. e se tu deixou de estudar ficou menos, a tua condição de estudante ficou negativa, então, a tua condição para aprovação ficou bem distante da tua normal que é a tua aprovação. Beleza? E quando esse índice de perpendicular, nesse caso, ele diz que é uma refração, ela não há desvio. Por que não há desvio? Porque tanto o ângulo incidente quanto o ângulo refratado eles vão ser, eles vão ter, vão ter, vão ser nulos. O grau vai ser zero. Então, o raio incidente, o raio refratado ele vai estar sobre a normal. Beleza? Obrigado. Então, é isso aí, pessoal. A nossa aula termina aqui. Até a próxima. Boa tarde.